DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Elas ficam nesse papim, falando que amiguinha é falsa Mas se elas quiserem dar pra mim, eu não posso fazer nada Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 quem não quer perguntar Eu tiro, eu boto o que? Eu torno o razante Eu tiro, eu boto o que? Eu torno o razante Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu DJ Edson Lucas, o Marro Madrago de São Paulo Elas ficam nesse papim, falando que amiguinha é falsa Mas se elas quiserem dar pra mim, eu não posso fazer nada Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tiro, eu boto o que? Eu torno o rasante Eu tiro, eu boto o que? Eu torno o rasante Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu Tranquilo, campo do que? Eu torno o rasante Estoura no seu pé, pega mais que a cota da nu DJ Edson Lucas, o Marro Madrago de São Paulo O Marro Madrago de São Paulo